Olá, bem-vindo aqui ao nosso JR News Talentos dessa noite. Hoje a gente tem aqui a voz e um cantor, compositor consagrado que é o Claudio Zoli. Olha, com 30 anos de carreira, 10 discos lançados, o Zoli coleciona vários sucessos, também na voz de outros grandes teps da música popular brasileira. Por exemplo, a francesa na voz da cantora Marina e Felicidade Urgente com Elba Ramalho. O Zoli já foi considerado o príncipe da Soul Music no Brasil. Logicamente, quando a gente fala em Soul Music, a gente lembra do Tim Maia, não é verdade? Vamos agora ouvir alguns dos sucessos, alguns dos hits do Claudio Zoli. A noite vai ser boa Boa E tudo vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Prazer de estar contigo Claudio, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Talento, isso aqui do Jornal da Record News. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Claudio, onde é que você está se apresentando atualmente? Tem algum show em preparação? Como é que está a coisa? Bom, eu estou em estúdio, né, preparando um novo disco aí, que chama-se Amar Amanhecer. Eu ia lançar agora, eu vou esperar passar um pouco aí a Copa do Mundo aí. Porque a Copa atrapalha um pouco. É, a Copa pessoal está todo mundo ligado em jogo de futebol e tal, vou esperar um pouquinho essa Copa passar. Estou finalizando as músicas, né, em estúdio e fazendo alguns shows por aí, pelo Brasil afora, que não trouxe minha agenda de cabeça agora. Sei. E estou fazendo alguns shows aqui em São Paulo também, que eu sou lá de Niterói e agora virei paulistano. Ah, virou paulistano. É, virei paulistano, casei com um paulista aqui e estou há três anos morando aqui em São Paulo, fazendo shows por aqui em São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui morando em São Paulo. Agora, Claudio, me diz uma coisa, o ambiente de shows em São Paulo está aquecido ou não? Não está. Tem muito lugar para fazer show, tinha mais do que tinha antigamente, como é que está isso no mercado? Não, está com certeza, né, aqui a gente tem os SESI, os SESC, que ajudam muito a gente nos shows, né, a gente tem virada paulista também. Então, acho que é bem mais aquecido o campo da música em São Paulo do que em outros estados, com certeza. Interessante, que antigamente era mais um rio, né, o ver o foco depois acabou aos pouquinhos saindo de lá. Exato. Agora, Claudio, num ano como esse, por exemplo, você lembrou aí de Copa do Mundo, é um ano que isso atrapalha um pouco os shows, as carreiras, o pessoal está ligado na Copa, vamos ver que dia vai ter jogo, o que não vai, como é que é? Eu acho que sim, eu acho que uma Copa no Brasil, como a gente está tendo agora, e do jeito que o brasileiro é fanático por futebol, né, então acho que as pessoas ficam muito ligadas realmente mais no futebol do que em qualquer outra coisa, né, Eu acho que os grandes shows, eu acho que vão fazer, vão ser os campos de futebol, eu acho, no Brasil. Então, isso, de certa forma, assim, o pessoal está muito ligado naquela data que vai passar, fora os grandes jogos que a gente tem, não só os jogos do Brasil, mas os grandes jogos que a gente tem, eu acho que está todo mundo muito mais ligado no futebol do que na música, vamos dizer. Eu já vi gente marcando coisas, olha, bem aí você não vai coincidir com o jogo da seleção, ou com o jogo da Espanha com a Inglaterra, sei lá, com quem e tal, para não atrapalhar a gente aqui. Exato. A gente está, há pouco tempo agora, até eu recebi uma proposta que está em negociação ainda, talvez, para tocar na inauguração do primeiro jogo do Brasil, talvez, mas está em negociação ainda. Aí no Itaquerão? Aqui em São Paulo? Não, não seria aqui, seria no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro? Um show, é. Está em negociação ainda esse show. Pô, então seria uma boa, né? Quem sabe, né? Vamos ver, né? E aí você chegaria lá e cantaria o quê? Ah, vamos cantar, eu acho que tem que alegrar as pessoas, né, meu show é para o pessoal dançar, o pessoal cantar. Então, eu carrego uma banda grande comigo, eu tenho metade, tenho percussão, então o meu show é sempre para cima, é um show muito dançante. É um show sempre para alegrar as pessoas, dançar, cantar. Inclusive, eu tenho dez discos na carreira solo e sempre gravei muitas baladas também, eu tenho muitas canções que são baladas. Mas as pessoas conhecem mais o meu lado dançante, mais o lado do balanço. É verdade, é verdade. Eu tenho até um projeto para daqui a algum tempo gravar um disco só de balada, lá Roberto Carlos. Ah, é? Ah, é? É, tipo o Último Romântico, uma coisa assim. Mas aí o Lulu não vai deixar eu gravar. Provavelmente. É o penúltimo, então vamos ver. Tem alguma aí para mostrar para a gente, alguma dessas baladas ou não? Tem, tem. Eu nunca vi nada igual, perfeita no amor, no amor. Você, por aqui, que legal, maneira de viver, de viver. Eu sei, não vou mais chorar por você. Eu sei, não vou mais sofrer por alguém. Outra vez, deixa amanhecer. Outra vez, entender pra falar. Sem que foi amor demais, esquecer pra te ver. Sem que foi amor demais, deixa amanhecer. Sem que foi amor demais. Essa é a balada. Você já tem um conjunto para fazer um disco. É, exatamente. É, porque cada disco, normalmente eu gravo duas baladas, tirando as músicas mais rápidas. Então, quem sabe uma coletânea aí do Romantic Love. Mas, olha, você falou dez discos, dez trabalhos que você já tem, solo, né? Solo, exato. De lá pra cá, o que o CD significa na vida do artista? Ele é mais importante? Ele é menos importante? Já visto que você tem as redes sociais e começa a gravar o pessoal rapidamente, ultrapassa isso? Como é que faz? É, a gente está aí hoje, a gente sabe que hoje o CD não vendia mais como vendia, né? São poucos artistas que vendem milhões de cópias como a gente vendia no Brasil. E a gente concorre com esse download, com tudo que é disponível de graça na internet. Mas eu acredito que o CD ainda é importante, que eu acho que é como se fosse um livro, né? Então, você vai para os shows e eu acho que no calor do show você acaba vendendo os CDs e tal. E quem gosta mesmo do CD, né? Da minha época que quer ter o CD, quer ter a capa do disco, eu acho que vai atrás do disco, de ter o CD, de ter o material físico. O material físico, né? Mas acredito também que a possibilidade hoje de você disponibilizar na internet também é muito bacana também, né? Não é o mesmo som, às vezes eu acho que a qualidade do som digital não é tão boa quanto você fosse talvez comprar o CD e ouvir. Porque aí você já está baixando de um lugar para o outro e tal, então acaba perdendo... Perde qualidade. Perde um pouco a qualidade. Mas, por outro lado, também você tem hoje uma forma de você divulgar seu trabalho. Por exemplo, para quem não tem uma gravadora, né? Para quem está começando, você tem uma mídia muito legal para você divulgar o seu trabalho, disponibilizar e fazer com que as pessoas conheçam o trabalho, né? Então, acaba ajudando também, de certa forma. Bom, quando você começou a carreira? Há quantos tempos atrás? Eu comecei em 83, eu gravei o primeiro disco com a banda Brilho. Eu digo, nessa época eu acho que as gravadoras tinham influência maior em seu do artista do que tem hoje, eu estou enganando. Não, é verdade, não tinha dúvida. Muito mais, muito mais, claro. E você tinha contrato com uma determinada gravadora, tinha que cumprir os compromissos com aquela gravadora e... Exato, exato. Quer dizer, hoje tem até as... tem muitas gravadoras hoje que são só digitais, né? São só digitais, é verdade. Então, é... Aí você compra pelo iTunes. Exato. E você... hoje, quer dizer, a internet, de certa forma, acaba ajudando. Eu, por exemplo, que estou sem gravadora, porque eu estou fazendo um trabalho independente, é... a internet me ajuda, porque ali eu disponibilizo para os fãs, né? Para as pessoas que me acompanham, meu trabalho, e isso, de certa forma, acaba ajudando a divulgar o meu disco. Sim. Poderia dizer também que todo aquele aparato tecnológico, hoje, ele está muito mais fácil do que era no passado? É, eu acho que o aparato continua existindo, né? De forma, eu acho que, digital agora. Mas continua existindo, é fundamental. Com mais recurso ou menos recurso? Mais recurso. Mais recurso. Continuando tendo mais recurso. A gente continua tendo que ter um estúdio, ter uma mesa de som, mas, na verdade, hoje... Hoje, você se grava um disco num quarto em casa, vamos dizer. Antigamente, você precisava realmente... Exatamente. Entendeu? Antigamente, você precisava de um grande estúdio para gravar. Exatamente. E, mesmo assim, eu acho muito bacana você ir para um estúdio, para um grande estúdio gravar, colocar a voz. Eu acho que isso inspira na hora de você gravar um disco. Acho muito bacana você ir para o estúdio gravar, como eu estou fazendo agora. Mas, hoje, você... Basicamente, a música se tornou muito eletrônica. Então, hoje, o DJ virou músico, né? Virou, exatamente. Já trouxemos alguns aqui. Exatamente. DJ virou músico hoje. Inclusive, uma das primeiras músicas nacionais a serem mixadas, a tocar nas casas noturnas, foi Noite do Prazer, remixada pelo Felipe Venanço. Quer dizer, a remixagem ajudou muito a estourar a música de novo. Porque eu gravei essa música em 83, com a banda Brilho, e depois só regravei ela de novo em 2001. A Noite do Prazer, que eu abri o programa. Sim. E regravei. Me ajudou muito a entrar nas casas noturnas, quando o Felipe Venanço fez a remixagem de Noite do Prazer. Foi uma das primeiras músicas nacionais remixadas a tocar nas casas noturnas. Mas eu posso entender que o DJ cria alguma coisa ou ele apenas constrói coisas com aquilo que já existe? Porque está tudo gravado ali, né? É, está tudo gravado, exatamente. Ele pega aquelas faixas que já estão gravadas no disco e cria em cima algumas outras arranjos, né? Alguns outros arranjos em cima daquilo que está gravado. E isso acaba transformando uma música numa música diferente também para trocar em outras rádios. Foi bom te ver. E isso acaba transformando uma música diferente também para trocar em outras rádios. E isso acaba transformando uma música diferente também para trocar em outras rádios. ... ... Pena não sobreviver Quando a vida me iluminou A minha luz era você A namoradeira no escuro da sala Sonhando e beijando de segunda a sexta No fim de semana, de noite na barra Procurando vaga, de noite na barra Agora é cada um, cada um Ouve o novo, não, 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 não Foi bom te ver Muito bacana. Me diz uma coisa, o que é exatamente a Soul Music? Bom, a Soul Music é uma denominação mais da questão da música americana Que veio da música americana do que a música brasileira, na verdade A gente acabou adotando a Soul Music também Adotando a Soul Music, conhecida como R&B também Porque é por causa desse estilo que o Tim Maia, que o Gerson King Combo A banda Black Rio Começou a fazer com influência da música americana E aí, para a gente denominar mais o nosso estilo de música A gente acabou chamando de Soul também Que é uma Soul Nacional Por causa da influência da música americana que a gente ouve Mas que na verdade A nossa influência é do Tim Maia, do Cassiano Do Gerson, da banda Black Rio Desses caras aí Que transformaram a música americana na música deles Com a essência da música brasileira Então, é nada mais nada menos do que a influência mesmo Como a Bossa Nova teve, como outras músicas teve Agora, quando você canta Quem é o teu público? É mais a moçada, pessoal mais maduro Todos os públicos estão lá Como é que é? Eu acho que é uma moçada assim Dos 20 aos 35 anos, por aí Que é mais ou menos o meu público que me acompanha E a moçada nova Que os pais, pelo fato de ouvir As músicas acabam As crianças acabam ouvindo também Então, eu estava fazendo um show agora no Teatro Santos Dumont Agora em São Caetano do Sul E tinha uma família inteira Assim, com crianças de 5, 6 anos no colo Eu falei, minha nova geração está garantida Deixa eu conquistar isso aqui também Deixa eu conquistar aqui E aí as crianças ficaram dançando na frente do palco Eu achei fantástico Eu falei, até agradeci eles Obrigado por ter trazido a família inteira Que eu estou garantindo a nova geração Muito legal Muito, muito legal isso E quando eu lancei em 2001 A Noite do Prazer Em 2001 Que tinha uma moçada nova Que estava ouvindo em 2001 Achando que a música era a música nova Que eu tinha lançado em 2001 Mas eu tinha gravado em 83 Então chegavam alguns adolescentes em casa Que pai, ouve essa música nova aqui A noite vai ser boa Eu falei, não, isso é da minha época De 83 Ela estava ouvindo a música Ela estourou de novo em 2001 Como se fosse uma música nova Agora, deixa eu te perguntar Uma coisa que eu sempre achei interessante Nessa música que você inclusive abriu aqui o programa hoje Você usa duas coisas curiosas Música rolando na vitrola Será que a molecada sabe o que é uma vitrola ou não? É verdade, a vitrola é difícil de saber A molecada não sabe o que é vitrola Apesar de que o vinil, o vinil está voltando Dizem que o vinil está voltando Então Já vários colegas seus vieram aqui Trouxeram um vinil Além do CD, trouxeram um vinil também Feito acho que na República Tcheca Que é mais barato Exatamente E eles têm trazido aqui Eu tenho vários aí em casa Isso, o vinil está voltando agora Então isso é muito bacana É muito legal também Eu acho que Aí a vitrola vai passar a ser atual também E outra coisa também interessante É que você lembra do BB King Será que essa turma sabe quem era o BB King ou não? Então, na época que eu lancei a música O BB King ainda Acho que nem tinha vindo ao Brasil fazer show ainda Depois o BB King já fez alguns shows aqui Já, fez vários No Brasil E aí o pessoal começou a conhecer um pouco mais o BB King Mas quando eu lancei Muita gente cantava trocando de biquíni Trocando de biquíni sem parar Até hoje trocando de biquíni ainda faz sucesso Eu ouvi alguém falando trocando de biquíni sem parar Mas que diabo é isso? Exatamente Tocando BB King sem parar Tocando BB King sem parar Exatamente Olha só que interessante Interessante realmente Eu já ouvi E acho até já ouvi profissionais cantando Trocando de biquíni sem parar Ainda bem que a gente vive num país tropical De praia Então o biquíni também vai bem também Não, sem dúvida Mas ficou muito realmente interessante Até lembrei porque nesse período Que você está dizendo 80, 83 O BB King andou aparecendo também Num filmes bastante cults da época E tal Então quem não conhecia o BB King Passou a conhecer o BB King Exatamente Na época eu ouvia com o Paulinho Guitarra Que foi um cara que tocava com o Timaya na época E eu comecei a ouvir esses guitarristas aí Com ele, com o Paulinho Guitarra Que tocava com o Timaya Então eu tinha 17, 18 anos Ele tinha uma discoteca incrível E já ouvia todos esses guitarristas aí Então a gente ouvia Na verdade todos os King A gente ouvia o Albert King E o Fred King também E o BB King E o BB King Aí a partir de tanto ouvir A gente acabou homenageando o BB King Sim E acabou fazendo todo esse sucesso E toda essa discografia que você tem Exatamente De todos eles Desses sucessos todos que você tem Qual é o que você gosta mais? Olha, é difícil dizer assim Qual a música que eu gosto mais Eu acho que eu gosto de todas as músicas que eu fiz Porque todas as músicas têm uma história É, você é que nem um poeta Qual é o poema que ele gosta? A gente gosta do livro inteiro que eu escrevi É, exatamente É difícil você dizer assim Eu gosto mais dessa música É difícil porque Eu tenho mais ou menos o quê? Umas 250 músicas gravadas E mais umas 100 aí Que eu estou para gravar ainda Então é difícil Porque é no calor do show Que as músicas nascem de novo Então eu não tenho uma música assim Que eu gosto mais Você tem ideia Quantos outros artistas já gravaram suas músicas? Na verdade eu não tenho Nem muitos artistas Mas eu tenho a Marina Que gravou a francesa Elba Ramalho Gravou Felicidade Urgente Um disco produzido Pelo Leocinho Bonta Na época inclusive E o Pedro Mariano Regravou Livre para Viver também A música ficou mais conhecida Na voz dele Que na minha Eu gravei no primeiro disco Da carreira solo Quando ele regravou Uma música bem bacana Uma das primeiras músicas Que eu fiz com o Bernardo Vilhena Tem Flor do Futuro também Que eu gravei no disco Do João Marcelo e Companhia Na época Que a trama estava nascendo Que o Simoninha gravou também Tem umas músicas perdidas por aí Tá, não está ordenado Bom Qual dessas a gente pode ouvir agora? Pode ser a francesa? Você que escolhe Então tá bom Meu amor Se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Hora dando fora Hora bola O irresponsável Pobre de mim Se eu te peço Pra ficar ou não Meu amor Eu lhe juro Que não quero Deixá-la na mão E nem Sozinha no escuro Ai dos momentos Felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Meu amor Não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos Artificias Se você saísse a francesa Eu viajaria muito Mas muito mais Se eu te peço Pra ficar ou não Meu amor Eu lhe juro Que não quero Que não quero Deixá-la na mão E nem Sozinha no escuro Mas os momentos Felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Isso é muito bonito É um extraordinário Como é que os teus fãs te acompanham na internet? Onde é que eles se encontram? Logicamente que no Youtube tem tudo lá É, tem tudo no Youtube A fanpage, né? Na fanpage já Vocês vão achar lá toda a agenda de show ClaudioZoli.com E tem todas as informações Por onde eu estou andando Se vocês quiserem me seguir É só É fácil É melhor ir pelo Facebook Pelo Facebook Tem site também ou não? É, o site, Facebook É tudo pelo .com ClaudioZoli.com Exatamente Inclusive já está disponível Eu já disponibilizei uma música Dessas que você vai lançar? É, dessa que eu vou lançar Já está disponível Já de graça Pode ouvir ou pode baixar? Pode baixar também Tá certo E o pessoal que quiser te contratar Para um show Como é que faz? Tem um telefone? O pessoal te acha lá um Acha também pelo telefone também O que pode dar o telefone aqui Então é o 2325 8044 São Paulo São Paulo, 011 Então repete, por exemplo 2325 8044 011 Zoli Produções Zoli Produções Tá certo Aí o pessoal te acha lá E conversa para fazer uma Casamento, aniversário Batizado Batizado Estamos aí Como é que chama? Bodas de prato? Bodas de prato Então Asas bodas de prato é bom Bom, dá para a gente ter uma saideira ou não? Uma saideira então Já que é saideira Eu vou cantar a nova então Cantar a nova Essa nova como chama? Amar Amanhecer Amar Amanhecer Faz parte de qual dos trabalhos Que você tem aí para você? Do disco novo que vai estar saindo Eu já disponibilizei essa música Que vai estar incluída no disco novo Que vai sair Essa é que está na internet Que está disponível Que está na internet Que está só baixar Essa está com o conjunto todo A banda toda Está com a banda toda Com o arranjo Com tudo que tem direito Bom, imagino que com o banda é mais caro para baixar lá na internet Está incluído no pacote Está incluído no pacote Está no pacote Então vamos lá Carnaval Futebol Ver o mar Até o sol raiar Com você É demais Vejo seus olhos E não olho mais para trás Eu vou viver Vou viver Amar e amanhecer Eu vou viver Eu vou viver Vou viver Pra sempre com você O mar azul Lá do sul Verde ao rio De janeiro a salvador Em nós está o amor Encontrei Encontrei Pra mim o que sonhei Lá 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 Eu vou viver Vou viver Amar e amanhecer Eu vou viver Vou viver Pra sempre com você Eu vou viver Vou viver Amar e amanhecer Eu vou viver Vou viver Pra sempre com você Carol Amar e amanhecer Eu vou não ter Amar e amanhecer